Ancioso na expectativa para o jogo, bom público na arquibancada, bola rolando no mais alto nível daqui a pouco. Só um time leva, qual será? Fala pessoal ligado na EA Sports, estamos ao vivo de Londres aqui no Emirates Estreiro. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela, vamos a conferir de perto mais um jogo. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Está na tela a escalação do Arsenal para o jogo. William Salibá é titular com Gabriel no miúdo da zaga. Odega vai ser titular com Bryce na Linguca. E Gabriel Jesus fecha a escalação do ataque. Afasta o goleiro, afasta o perigo. E o outro lado jogando fora de casa para quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. É um excelente armador de jogadas, Villani. Um cérebro na criação. As jogadas do time sempre passam por ele. A bola viaja, Gabriel Martinelli. Bola fácil para o goleirão. Reguilão. Reguilão tem ela. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Prefere ir por dentro. Bateu. Vai fazer. Pega o goleiro. Boa defesa. Odega. Saca com a bola. Bola enfiada. Tem chance. Prende a bola. Procura a jogada. Defendeu o goleiro. Pressão na defesa. Perdeu. Bola roubada. Gabriel Jesus. Boa presença no campo de defesa. Todos bem já no campo inimigo. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli recebe. E toma uma bola na defesa. Uma boa. Gabriel Jesus. Olha o desembarque. Olha o desembarque. Está aí. Final do primeiro tempo. Vamos. Rola rolando. Começa a etapa final aqui no M-Days. Saca. Saca. Do de olho. Boa chance no gol. Salva a defesa. Que momento. Tonto. Pressão. Recupera a bola no ataque. Defendeu. Tem sobra. Carimba a defesa. Carimba a defesa. Escanteio marcado. Só esbradezinha empatar o jogo. A torcida faz barulho. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desembarcar o jogo em muito tempo. Porta fechada. Bloqueia. Recupera a bola na área. O controle da partida do ar será nos últimos 15 minutos. E parece ser uma questão de tempo para o gol da vitória sair. O time está em cima. Criando chances. Uma atrás da outra. E quando não tem a bola. Defende o goleiro. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Escanteio cobrado. Atenção. Gabriel Martinelli recebe. Perdeu. Perdeu. Perdeu a posse. Reguilão. Corta o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. Saca. Tô de olho. Tardelo goleiro para defender. Vai ter troca o passe. Bateu. Vindo esse retentário. Bola nas mãos do goleiro. Pegou na marca. Instantes finais. O Arsenal bate para o ataque. Acredita na vitória. Para fazer. Para desempatar. Ela sai desviada. Escanteio. O jogo está parado. Vem da alteração. Cobro na área. Isola. Tira bem dali. Oba bola no campo de defesa. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. E a torcida se anima de vez. Eles querem o gol. No finalzinho. Gol da vitória. Um gol. Para desempatar. Atenção. A prova. Atenção. Chance perdida. Não deu em nada. Apita o árbitro. É fim do segundo tempo. Tudo igual no placar. Apita o árbitro. 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 Apita o árbitro.